Eu Tô Pensando Em Te Deixar E Minha Mãe Quero Uma Nora Se Eu Me Encontrar Eu Volto Logo Te Confesso Ela Me Diz Se Sou O Homem Que Ela Adora Talvez Esteja Em Jaraguá Ou Em Vila e O Bumenau Lá Por Santa Catarina Ou Talvez Em Rio Do Sul Ou Timbom e Danhal Sei Que É Linda Essa Menina Talvez Esteja Em Jaraguá Sou Em Vila e O Bumenau Lá Por Santa Catarina Ou Talvez Em Rio Do Sul Ou Timbom e Danhal Sei Que É Linda Essa Menina Meu Coração Tá No Rio Grande Meu Pensamento Lá Pra Cima Meus Olhos Procuram Saber Todo Dia, Toda Hora Teu Sorriso De Menina Eu Tô Pensando Em Ser Feliz Eu Tô Pensando Em Ser Feliz E Vou Pra Santa Catarina Sozinho Aqui Não Sou Ninguém Diz Meu Bem, Meu Bem Me Diga Onde Está Meu Bem Me Ensina Talvez Esteja Em Jaraguá Sou Em Vila e O Bumenau Lá Por Santa Catarina Ou Talvez Em Rio Do Sul Ou Talvez Em Rio Do Sul Ou Timbom e Danhal Sei Que É Linda Essa Menina Talvez Esteja Em Jaraguá Sou Em Vila e O Bumenau Lá Por Santa Catarina Ou Talvez Em Rio Do Sul Ou Timbom e Danhal Sei Que É Linda Essa Menina Meu Coração Tá No Rio Grande Meu Pensamento Lá Pra Cima Meus Olhos Procuram Saber Todo Dia, Toda Hora Teu Sorriso De Menina Eu Tô Pensando Em Ser Feliz E Vou Pra Santa Catarina Sozinho Aqui Não Sou Ninguém Diz Meu Bem, Meu Bem Me Diga Onde Está Meu Bem Me Ensina Talvez Esteja Em Jaraguá Sou Em Vila e O Bumenau Lá Por Santa Catarina Ou Talvez Em Rio Do Sul Ou Timbom e Danhal Sei Que É Linda Essa Menina Talvez Esteja Em Jaraguá Sou Em Vila e O Bumenau Lá Por Santa Catarina Ou Talvez Em Rio Do Sul Ou Timbom e Danhal Sei Que É Linda Essa Menina